Olá! Passando aqui para mostrar para vocês esse lindo trabalho que terminei agora há pouco. É um jogo de passadeira. A grande mede 1,34 por 56 de largura. 1,34 de comprimento por 56 de largura. Chama-se Passadeira em Coração. Vou mostrar para vocês o detalhe aqui. Foi muito bom de fazer, muito rápido. Eu fiz ela em 36 horas, 2 dias, né? Porque você nunca faz direito. Eu sempre paro para arrumar a casa, para pegar uma coisa e outra. Então levei 2 dias para fazer. Muito bom! A pequena mede 73 por 56. Qual a grande? A largura é a multa. São 2 pequenas, tá? 2 e a grande. Gostei muito de executar esse trabalho. Um trabalho muito bom de fazer, muito lindo. A criança ficou super contente. Mandei a foto para ela, ela ficou super contente. Eu coloquei o nome dela em todos os canais. Tem vários canais, várias professoras ensinando. A minha eu coloquei o nome Passadeira Coração, tá? Eu fiz o primeiro desenho do centro, certo? E depois eu fiz isso aqui. Formar para o coração. Certo? Muito bom! Amei, 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 amei. Ele é confeccionado no barbante número 6 da Bandeirantes. Eu gosto muito de usar o barbante Bandeirantes porque ele tem brilho, tá? Ele é bem macio para a gente trabalhar e tem bastante, deixa o trabalho bem feito. A peça fica muito bonita, confeccionada com o Bandeirantes. Eu trabalho com as demais marcas também, mas eu dou preferência pelo Bandeirantes. Ele não solta tinta, ele não fica um trabalho torto, cheio de pontas quando você lava. Então, ele fica um trabalho por igual, certo? Eu gosto muito de trabalhar com ele. Deixa o seu joinha lá, tá? Para o meu canal crescer, curta-o e ele é um trabalho ótimo de fazer. É isso aí, meninas. Obrigada, tá? Quem não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deixe seu joinha para me ajudar a crescer no canal. Obrigada e bom dia para vocês e bom trabalho. Que Deus abençoe a nossa irmã. Que Deus abençoe a nossa irmã. Que Deus abençoe a nossa irmã.